Muito louco, há pouco tempo atrás eu morria de vergonha, eu tinha pavor de fazer stories, e amanhã eu vou fazer uma palestra presencial, pela primeira vez, pra acho que 40 pessoas, no evento do meu mentor, e assim, eu tô extremamente feliz, minha vontade agora é de chorar gravando esse vídeo, porque eu acho que eu não tinha falado em voz alta, eu vou palestrar, gente. Gente, eu assim, a única coisa que eu posso falar pra você, é que é normal você ter medo de dar um próximo passo, de fazer algo que realmente é diferente do que todo mundo que você conhece no seu ambiente faz, mas se você acredita de verdade no que você, você realmente quer aquilo, faça, 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 mesmo que estiver dando errado, vai melhorando, vai ajustando, mas faça e acredite em você, porque é dessa forma que você vai chegar lá, se vai demorar um mês, um ano, dez anos, não interessa, é o seu sonho, vá atrás dele, vale a pena, o seu sonho vale a pena.